Eu sempre tive um interesse por arte, na verdade eu queria ser músico, né? Eu venho de uma família em que várias pessoas são músicos, meu pai e minha mãe eram músicos, então esse sempre foi o meu desejo, então eu sempre estive ligado ao universo artístico. Entretanto, eu não tinha nenhuma habilidade musical, nem para tocar e tampouco para cantar. O teatro foi surgindo aos poucos, primeiro como um interesse como espectador, mas é em torno ali do final da década de 80 que eu começo a fazer algumas oficinas de teatro e tem uma oficina que foi muito marcante para mim, feita pelo Paulo Conte. Paulo Conte é um ator da cidade que tinha uma formação bastante interessante, um trabalho muito visceral de teatro, ele lidava muito com as questões da ordem do corpo. Então esse foi o primeiro contato onde eu mais ou menos decido, olha, o teatro talvez seja o lugar onde eu queira ficar. Eu tenho todos, absolutamente todos os registros dessa oficina. Eu sempre fui uma pessoa assim, nesse sentido, bastante disciplinada, né? Então eu posso marcar assim, né? O momento em que eu decido fazer teatro foi, acho que em 1989, essa oficina com o Paulo Conte, né? Em que eu tenho cada um dos registros e ainda reverberam no meu trabalho teatral. O meu trabalho de teatro, ele sempre teve assim, intimamente ligado com a noção de grupo, né? Ainda que a gente possa sempre afirmar que o teatro, ele é um processo vivido grupalmente, não é? Mas com essa noção de que um coletivo, ele precisa ter uma identidade que o caracterize, né? Então, de lá para cá, eu sempre venho participando de grupos. Então o primeiro grupo em que a gente forma chama Grupo Saindo do Papo, né? Foi início dos anos 90, talvez 90, 91. Aliás, esse grupo foi formado na Restinga, né? E uma coisa muito interessante, a gente chegava a fazer temporadas de teatro, essa ideia de fazer teatro na periferia era uma coisa que era extremamente importante para nós. Depois disso, eu fundo um outro grupo chamado Trupe de Experimentos Teatrais Bumba Meu Bobo, né? Que foi em 1993, mais ou menos, né? E era uma pléiade de pessoas que integraram esse grupo, né? Adriano Baségio, Taninha Farias, que hoje está no Aenós, o Francisco de Assis, né? O Chico de Assis, que é professor do DAD, eu e mais uma série de pessoas que, enfim, né? Hoje tem um trabalho consolidado, né? Depois disso, eu fundo um outro grupo e esse, para mim, ele é muito fundamental porque ele dá uma outra relevância a essa noção de grupo, né? Que é o Grupo Caixa Preta. Porque, além de a gente ter em comum uma noção de estética, né? Que nos unia, tem um outro aspecto que é a questão étnica e racial, né? O Grupo de Teatro Caixa Preta é um grupo formado hegemonicamente por atores e artistas, artistas negros, né? Formado em 2002 e atuante até hoje, né? Então, assim, eu sempre tive intimamente ligado a grupos de teatro. Parte do imaginário dos grupos, ele estava associado a essa ideia de ter um espaço de trabalho, de ter um território de atuação. Então, um momento em que a gente consegue realizar isso é através dessa ocupação, né? No Hospital São Pedro, realizado por cinco grupos da cidade, né? O Povo da Rua, Falas e Estercos, o Grupo Caixa Preta, Nelique, né? Ali a gente consegue consolidar um espaço que era... Fazia parte do imaginário de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, por ser um hospital psiquiátrico. Então, ele tinha todo um estigma, tinha muita gente que não entrava lá dentro. Que dizia, não, como é que eu vou assistir um espetáculo de teatro dentro de um hospital, onde tem toda uma memória triste, não é? E a gente consegue, através dessa ocupação, reverter esse polo de estigma e transformar aquele espaço num espaço significativo, num espaço criativo, não é? E nesse território. E para nós, o Caixa Preta é o nosso quilombo, né? Ele é o nosso espaço de resistência étnico-racial, né? E é para todos os grupos ali também, né? Se a gente pensar em o que é ser um brasileiro, o que é ser um negro brasileiro, a gente tem que pensar que esse é um espaço de encontro, ele é um espaço de encruzilhada, né? E que encruzilhada é essa? É o encontro de Europa com a África. E todos nós, independente de sermos brancos ou negros, as nossas referências, elas vão estar localizadas, obviamente, desde o ponto de vista linguístico, apesar de a gente falar português, mas o nosso português é cheio de referências indígenas e, sobretudo, africanas. Então, a gente não pode pensar em fazer um teatro, ainda que seja um teatro de raiz negra, pensando nele somente do ponto de vista de pureza. Não, nós somos mestiços por, não vou dizer por natureza, mas socialmente, né? Como o processo social de vinda dos negros para o Brasil, ele foi um processo que produziu esse encontro, nem sempre feito de forma não agressiva, não é? Foram retirados desse espaço e aqui se constituiu um cadinho cultural, um cadinho racial que produz uma cultura mestiça, uma cultura múltipla, uma cultura diversa. Então, a gente não pode querer reproduzir um teatro negro apenas querendo fazer uma reprodução das manifestações genuinamente negras, né? E, se a gente for pensar, na própria África existe um processo de miscigenação cultural que já veio de lá para cá. A gente cria, assim, uma linha de trabalho que é montar clássicos da dramaturgia universal, né? Esquilo, Sófocles, Shakespeare, mas a partir de uma teatralidade africana e afro-brasileira. A gente faz teatro porque a gente quer transformar alguma coisa. A primeira coisa que a gente quer transformar é a gente mesmo, né? E o teatro, para mim, ele sempre foi esse lugar de redescoberta. Então, quando eu começo a fazer teatro, eu me interesso imediatamente pelo teatro de rua e teatro de rua, quando eu começo a fazer, ele era extremamente marginalizado. Depois eu começo a fazer teatro negro, que era também extremamente marginalizado, né? E, se a gente for pensar hoje, esse fenômeno de teatralidades marginais, hoje elas passam a estar quase que no epicentro de todo o acontecimento teatral contemporâneo, né? Então, assim, se a gente for pensar, hoje o teatro contemporâneo, ele nega o teatro de espaço fechado, ele quer trazer novos lugares, novos lugares de reflexão teatral, ele quer sair dos teatros tradicionais, dos teatros convencionais. E isso tem produzido uma cena extremamente pulsante, né? Se a gente for ver, hoje a produção teatral de teatro de rua em Porto Alegre, no Brasil, ela é extremamente rica e significativa. A gente também superou alguns paradigmas do teatro de rua, aquela noção de que o teatro de rua, ele era eminentemente um teatro militante, ele passa a ser também um teatro que traz outros recortes para fazer outras reflexões que não necessariamente o discurso político mais explícito. Esse paradigma, ele é o teatro que se produz hoje, o teatro negro que se produz hoje, ele é feito por artistas e não por militantes, não por ativistas. E isso produz um resultado muito substantivo, né? Quer dizer, é uma cena de extremo vigor estético, de uma qualidade profissional muito relevante. Felizmente, o trabalho que eu venho fazendo, ele vem ao longo do tempo tendo um certo destaque. Desde o momento em que eu fazia teatro de rua, eu já vinha dialogando com outros países da América Latina, vinha participando de eventos no Chile, na Argentina, no Uruguai, depois, num outro momento, Cuba, Venezuela. E em 2014, eu tive um convite para dirigir uma companhia estatal na Alemanha, em Krefel, chama-se Teatro Krefel und Mischengladbach, onde eu dirigi um espetáculo com essa referência desse teatro que eu já venho desenvolvendo aqui, ou seja, um teatro ligado a questões étnicas. E na Alemanha, eu desenvolvo um espetáculo chamado Das Pferde des Heiligen, O Cavalo de Santo. O espetáculo estreou em janeiro, 29 de janeiro de 2015, teve uma reprodução bastante interessante, o público alemão foi muito caloroso com o espetáculo, a crítica foi, por um lado, extremamente atraída pelo trabalho, mas também tive críticas de gente que talvez não tenha compreendido o que a gente estava propondo em termos de diálogo com a cultura alemã mais tradicional. A estreia teve três minutos de aplauso, uma coisa que a gente sabe que o público alemão, ele é muito atento, ele é muito carinhoso com a cena, mas isso nunca tinha acontecido. Três minutos de cena, a gente tem que voltar várias vezes no palco. Então foi uma experiência extremamente relevante e, mais uma vez, pensando nesse diálogo de cruzamento intercultural. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.